Funerária Central, há mais de 30 anos especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Quais são as principais dificuldades no teu entender hoje da classe trabalhadora no Brasil? Sem contar, mas juntando a isso tem também o que fizeram com os sindicatos, que é aquela contribuição sindical, que é compulsória, é obrigatória, mas regido por empresários. Então os próprios prefeitos, os DPM, tudo fizeram, criaram um documento individual, coisa que não existe nem na reforma da trabalhista, não existe essa regra. Criaram isso e estão empurrando com a barriga, os sindicatos ficaram aleijados, aleijados, fora do dinheiro que eles contavam sempre, para fortalecer as entidades cada vez mais. Mas tudo é reflexo do que está aí, um país que tem políticos mais na ideia de politiqueiros, trabalhando lá e tratando entre eles, cuidando do próprio umbigo, dividindo cargos. Ninguém está preocupado com ideologia, coisa que não falam em quem já morreu, como o Brizola, o próprio Lula está aí, o pessoal resgata, mas se o Temer hoje está lá, tem a ver com Dilma e Lula. Porque quem criou o Temer foi eles, quando fizeram aquela coligação, então é uma coisa muito complicada. E o que realmente pese é que a gente não tem educação, por mais que se fale que a educação é um modelo no Brasil, a gente não tem educação. E só a verdadeira educação, o conhecimento, vai te dar o poder de decidir pelas coisas melhores. Tu tendo educação, formação, tu tem um bom emprego, tu pode ter o teu plano de saúde, porque outra coisa que estão agora, e provavelmente vão terminar com ele também, que é o programa do SUS, porque se tu for olhar hoje os grandes deputados, federais, os próprios senadores que estão lá, tudo é da classe patronal, todos são patrões. Então dificilmente eles vão pensar no servidor, no trabalhador brasileiro. O salário mínimo hoje, ele é um salário justo? De maneira nenhuma, né? Se tu for comparar entre o cara que trabalha, para ganhar um salário mínimo, com os próprios políticos que ganham horrores, né? E é os que menos trabalham, então por aí só, tu já vê que está muito errado, né? Mas hoje, por exemplo, para te ter uma condição de vida tranquila no Brasil, nos valores de hoje, para se falar num salário mínimo real, eu, sinceramente, não menos que 3 mil reais para manter estudo, manter plano de saúde e tudo mais, porque a gente sabe que escolas públicas e o próprio SUS não tem condições. E o trabalhador, como o trabalhador da prefeitura que tu representa quanto sindicalista, né? E o trabalhador público hoje, o servidor público, ele se enquadra nos mesmos problemas do trabalhador hoje da iniciativa privada? Ou é pior a exploração? Mesma situação e um pouco é culpa do próprio servidor que termina trocando muitas ideias, às vezes por UFG, por horas extras, e na hora de fazer, então, realmente o levantamento, para que todos ganhem, para que seja um crescimento para toda a categoria, você consegue juntar uma minoria, aqueles que estão mais realmente precisados, né? Porque se tu for avaliar aí na última eleição municipal, quem elegeu o prefeito atual foi a máquina pública, que é o servidor, os CCs, os credenciados, aqueles que têm horas extras carimbadas, infelizmente é isso. Mas a ideia é que a cultura não se muda de um ano para o outro, né? Mas que o povo vá devagarinho aí aprendendo para mudar de verdade aí essa realidade brasileira e municipal e estadual. A dificuldade que eles encontram é, não tem muita alternativa de serviço, tem que ter, para varrer uma rua tem que ter segundo grau completo, né? Tem que ter curso, hoje para tudo, para te trabalhar tem que ter curso, se não tiver curso, não consegue trabalhar. Essa é uma dificuldade. A dificuldade que nós temos, aí tem que trabalhar na roça, na agricultura. A gente vai trabalhar de carteira assinada, não consegue se não tiver primeiro, segundo grau completo. Aí é complicado por causa disso. O teu entender, o salário mínimo hoje dá para sustentar uma família ou ele é muito pouco? Ou dá para sustentar, mas só ele consegue te manter. Mas se tu for com negócio de comida, coisa assim, tu consegue te manter água, luz. Mas se for te comprar uma roupa, coisa e tal, já não consegue, já não sobe. O trabalhador, eu acho que em geral, estão todos ralados, porque esse governo atual que nós temos só quer tirar o trabalhador. Tira os direitos que nós temos, que é pouco, está tirando. Daqui a uns tempos, eu acho que nós vamos trabalhar da graça. É um absurdo o troço, o salário não aumenta nunca, as coisas aumentando sempre, sempre, sempre. Eu acho que se não mudar o troço, tudo isso é que vai ser de nós. E tu acha que o salário mínimo hoje dá para sustentar uma família? Ou precisaria ser maior o valor do salário mínimo? O salário mínimo hoje, para o meu ver, para te viver mais ou menos, tinha que ser no mínimo de 1.500. Tu não consegue sustentar, tu vai pagar uma luz hoje, é um absurdo, vai pagar água, é um absurdo. E tem dificuldade, né? E tem dificuldade. De tudo quanto é jeito, tem dificuldade. Porque o sujeito quer trabalhar, exige 50 coisas e tal, e eles acabam sem trabalho, sem nada, entendeu? Então a gente está vendo todo dia aí, é um pavor isso aí, cara. Os políticos, os governos, eles mais ajudam ou atrapalham os trabalhadores? São os maiores ladrões que tem dentro do país, são os políticos. Não leva mal, entendeu? Se eu ser franco assim, mas é... Tu não vê um cara... Eu vou te contar uma coisa, eu tenho que votar para presidente, tá? Eu não tenho como escolher um cara para votar para presidente. Agora, por exemplo, aqui em TAP, se eu for votar para vereador, eu conheço todo mundo, entendeu? Agora, como é que eu vou conhecer aquela gente lá de cima? Quem é que eu vou acreditar? O salário mínimo hoje daria para sustentar uma família ou é muito pouco? Pouco demais, né, cara? Tá louco, é pouco demais. Mil reais, uma família aí que... Tu quer ver uma família pobre aí, não baixa de quatro, três, quatro filhos, né? Como é que vai sustentar? Água, luz e tal, de repente tem um monte de coisa ali. Não tem serviço. E os que podem estão embolsando. Esses grandão, esses deputados, vereadores, não se interessam em fazer nada pelos pobres. Só querem saber de encher o bolso deles. E o que o cara vai esperar? Vamos ver uma melhora agora, as próximas eleições. Vamos escolher um cara bom para botar lá para ver se resolve quem vai. Salário mínimo hoje, ele é suficiente, no seu entender, para sustentar uma família? Não, pô. Salário mínimo é coisinha, né? Mas a pessoa tem que se aguentar com aquilo ali. Para sustentar uma família, para viver, qual o valor que deveria ser o salário mínimo? O salário mínimo, o mínimo, podia ser... 1.500, 1.800, por aí, a 2.000. Para quebrar o galho da pobreza, senão está bravo. E aí E aí E aí E aí Tchau.